A gente vê o mundo mudar A gente quer e deve avançar Só não dá pra ficar parado Campina Grande, eu te falo Vai voltar a se orgulhar Alô, Campina! Vamos construir juntos um novo futuro Para prefeito forte, Adriano 40 Campina pede mudança Campina pode mudar Adriano é 40 A mudança tá no desejo da gente O povo só comenta pra mudar Campina Adriano 40 A mudança tá no desejo da gente O povo só comenta pra mudar Campina Adriano 40 Chegou a hora, acorda Campina Um tempo novo, vamos conversar Com Adriano é diferente Você pode acreditar Ele é capaz e tem o nosso jeito O nome certo para ser perfeito O nome certo para ser perfeito É o futuro de Campina Nas mãos de quem faz direito Adriano! A mudança tá no desejo da gente O povo só comenta pra mudar O povo só comenta pra mudar Campina Adriano 40 A mudança tá no desejo da gente O povo só comenta pra mudar Campina Adriano 40 O povo só comenta pra mudar Campina Adriano 40 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 Dorfina vai, Dorfina quer Campina pode mudar